Templo, os filhos dos teus cabelos Salve a chuva, só se apega os teus segredos Se espalhe em meu dedo, se desdensei os O doi é correr, o doi é correr O doi é correr, o doi é correr E surge, pode O doi é correr, o doi é correr O doi é o doi é correr, o doi é correr A força da banho na noite E o doi é o dor E o doi é correr, o doi é correr Olhe o que significa ele, o doi é acontecer Ele é correr E o doi é correr